Tá lá pra bater o escanteio, o Lucas. Garoto do São Paulo levantou, toque de cabeça do Luiz Fabiano, o goleiro foi lá e não pegou a bola, hein? Ele acabou se chocando com o jogador do São Paulo e do Havaí também, Miriam. Ele errou a bola e acabou fazendo, pra mim, pênalti no jogador do São Paulo, porque ele erra a bola e acerta no Xandão. É, a gente tá mostrando aqui como é que foi a saída do goleiro Felipe. Olha lá, o Xandão, quando tava no chão, desesperadamente pedindo o pênalti. Fernandinho batendo o escanteio pra equipe do Havaí. Hum, tirou Rogério, a bola volta. Fernandinho, arruma, levanta, Rogério pega. Dois jogadores do Havaí levantaram o braço como se o Rogério Senna tivesse tirado a bola lá de dentro do gol, hein? Olha, vamos ver o lance aqui, ó. O Pedro Ken toca, dá uma olhada a Miller, a bola desvia. E aí, Miller, entrou ou não entrou? Não, Rogério tira em cima da linha. Ela desvia na cabeçada do Pedro Ken, no Carlinhos Paraíba, enganando o Rogério, mas o Rogério tira em cima da linha. O Silva chega junto ali. Nem tanto, né? Agora tenta diminuir, o Lucas vai pra área, caiu ali, chute pro gol! Gol! Luiz Fabiano para o São Paulo! Aos 12 minutos do segundo tempo, a jogada do Lucas e todo mundo do São Paulo reclamou pra pedir pênalti. Luiz Fabiano pegou meio esquisito na bola, né? Mas foi o suficiente pra tirar do goleiro, hein? 1 a 0 para o São Paulo aqui no Barumbi. Ele pega a sobra da jogada do Lucas e gira rapidamente, batendo não forte, mas colocada no contrapé do goleiro do Havaí, do Felipe, e aí faz 1 a 0. Essas jogadas individuais que eu falava que faltou ao São Paulo no primeiro tempo. O Lucas fez uma jogada individual, passando por dois jogadores do Havaí, e a bola acabou sobrando pro Luiz Fabiano, que faz o primeiro gol. Agora, é claro, com este gol, o São Paulo vai ter mais facilidade pra buscar o segundo. Esse é o Denilson, vira o jogo, manda pro Cícero, coloca na área, bola bateu no Caçapa, olha o toque, gol! Luiz Fabiano faz mais um aqui no Barumbi. Luiz Fabiano, 19 minutos, a bola foi pra área, bateu no zagueiro, Cláudio Caçapa, olha lá. E o Luiz Fabiano tira do goleiro, milimetricamente, pra bola entrar lá do outro lado, pra fazer 2 a 0 pro São Paulo. Miller! A defesa do Havaí vacila agora, parou totalmente, Luiz Fabiano oportunista, cabeceia, dando um chamado, como diz o italiano, paloneto, no Felipe, o goleiro do Havaí, fazendo um bonito gol. E esses dois gols, pro Luiz Fabiano, Jota, é muito importante. Faz tempo que ele não faz gol, faz tempo que ele não joga bem, e esses dois gols darão maior confiança pra ele na sequência dos jogos. O Cícero também tá ali, Jean e Cícero, bateu forte, como bateu forte, bateu bem, hein? Deu trabalho pro goleiro Felipe, o chute do Jean. De novo, ó. Escanteio para o São Paulo. Arruma de novo, pé esquerdo, coloca lá dentro, de novo, a bola tocou no travessão! Travessão! Escanteio, Rogério Senna e já tinha ido no toque de cabeça do Pedro Ken. Dá uma olhada aí, Miller. Bonita a cabeçada. É que ela não entrou, o Rogério não toca na bola, a bola toca no travessão, e consequentemente o jogador do Havaí chuta, e o Xandão tira pra escanteio. Por esse ângulo, agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Toque de cabeça, toca no travessão, e o Rogério acabou se chocando ali com a trave, né? Tchau. Tchau.